Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A nossa resenha de hoje é deste esmalte bafônico da Risqué, o Gold Vibes. Este dourado lindo. Ele é de efeito metálico e hipoalergênico, ou seja, se você tem alergia a esmaltes, pode usar sem medo. Então, bora ver os pontos positivos e ver o porquê eu escolhi para essa noite? Bom, o primeiro é porque ele tem a cara do fim de semana, não é mesmo? Ele tem cara de festa, casamento, formatura, bom, combina com qualquer ocasião. Outro motivo é que ele seca super rápido, muito rápido mesmo. E pasmem, apenas passei uma única camada e fina, e ele já ficou nessa textura. É ou não é um arraso esse esmalte? Bom, e como eu disse, como ele é a cara do fim de semana, também trouxe, claro, uma sugestão de unha decorada para vocês arrasarem no fim de semana. Espero muito que gostem! Primeiro, nós iremos passar o esmalte dourado em todas as unhas, menos no dedo médio. Já no dedo médio, nós iremos passar duas camadas do esmalte preto cristal da Avon. E meninas, eu optei por usar essa película de flores em preto, porque irá destacar bem no nosso esmalte. Porém, vocês podem optar por usar uma flor carimbada, um adesivo artesanal, ou até mesmo, se você quiser decorar sua unha manualmente, se você tiver essa habilidade, fique à vontade. Aí, você pode usar da sua criatividade. Mas, se alguém quiser aplicar a película e tiver alguma dúvida ainda, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link do passo a passo da aplicação, ok? Bem, meninas, película aplicada. Eu optei agora por colocar umas pedrinhas que eu tinha aqui em casa no miolinho de cada florzinha. Como elas são daquelas pedrinhas negras, um pouco mais escuras, talvez no vídeo não vá destacar bem. Mas, você poderá usar um esmalte glitter dourado, por exemplo, pra fazer o miolinho. Bom, o que você tiver em casa vai dar aquele toque bem fashion à sua decoração, eu tenho certeza. E é isso, meninas, esse é o resultado. Ficou linda a nossa decoração, não ficou? Eu acho que vai casar bem pra qualquer ocasião, qualquer festa que você tiver aí no fim de semana. Mas, me diz aqui embaixo nos comentários o que você achou da nossa decoração de hoje. E é isso, meninas. Gostaram desse vídeo? Então, aí, deixa o seu like, se ainda não é inscrito no canal, fica à vontade, seja bem-vindo, se inscreva. Já ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. E, é claro, tem aquela amiga que ama unha decorada? Passa esse vídeo pra ela também, que eu tenho certeza que ela vai amar. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho